A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixem-me pensar em coisas boas Olhem, nunca me mudei problemas Em todas as fases Pelo menos até agora Mas só a partir de hoje Estamos panna Ok Obrigada Nesta data Querida Muitas felicidades Olá pessoal, quer dizer algo para Carlota? Eu amo você! Feliz de carlos! É muito bom para o que você quer dizer a carlos? É, é isso aí? Sim, você perguntou como dizer a carlos de carlos de carlos. Então ele disse, obrigada, galera. Muito obrigado. Heidi, quer dizer que quer dizer a carlos de carlos de carlos? A felicidade ao redor do mundo Oh, o que é a felicidade? A felicidade Por favor A felicidade Parce, que te ganha um feliz cumpleaños Parce 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 O que é mais? Eu vou te dar para a minha mãe E agora eu estou com você Muito obrigado Oi, você tem alguma mensagem para Carlota? Ok Olá, não vai tudo? Agradeço O que é mais que a mãe tem E o que é mais que a mãe tem E o que é mais que a mãe tem E acho que ela tem 20 anos Tão de ser importantes para ela como para mim Depois eu vou fazer mais caras E espero que Tão de ser importantes para ela Ok, obrigada Hi, do you want to say something to Carlota, please? Obrigada Obrigada Hi, Mike Do you want to say something to Carlota on her birthday? Yeah, for sure Happy birthday, Carlota You mean so much to me And I love your energies Thank you so much Thank you Santa Goli 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 Hello guys Do you want to send some message to Carlota on her birthday, please? I'm going to send some messages to Carlota on her birthday Any message from you? I love your message from you I love your message from you I don't have any words to express this There's a name for me to describe It doesn't make words to describe And in this moment You can tell in Nepalese as well I can't say it I can't say it Anyway, thank you so much Oi, queres dizer algo a Carlota? Sim, eu gostaria de desejar você tudo o melhor E para você sempre estar feliz E para conseguir tudo que você quiser em sua vida E para sempre ter amigos Feliz dia, Carlota Muito obrigada Oi, Laura, queres dizer algo a Carlota? Sim, muito obrigada Carlota, que passe um dia genial E a sua irmã, muito obrigada E que esperamos para a volta Obrigada Oi, você tem algo a dizer a Carlota sobre ela? Oi, eu sou Ine E eu sou muito feliz de estar aqui Ela é uma amiga incrível E eu estou muito orgulosa de ser uma amiga dela Obrigada Obrigada Obrigada, galera, por estar aqui Você é uma amiga Você é uma amiga Você é uma amiga Você é uma amiga Eu estou muito orgulosa de te conhecer Viva a Carlota Viva a Carlota Viva Viva a Carlota 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 Tchau. 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 Tchau.